Música Porta 10 agora se encontra aqui na Sétimo Distrito Policial O delegado Jovinho consegue fazer A prisão do Moicano Ele que esse rapaz aí Que é valentão, quando chega a guarnição da polícia Ele vai pra cima Um motocicleta Era branca ou era preta ali Delegado? Era motocicleta Michael Jackson Michael Jackson? Porta 10 era preta e virou branca Mas os meninos Vem de Timon Roubar na nossa área E ter o apoio do Moicano Tudo aqui que se fala O Moicano tá dentro E todo mundo reconhece ele por causa de uma válvula Que ele tem, botaram um apito nele Quando ele assalta Pi, 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 parece piano Ele tem um bina Ele tem um bina, pronto, ele tem um bina Daí então, cheio de tatuagem Os meninos fazendo as investigações Os meninos fazem o levantamento Dois correram pra dentro da lagoa Mas o peixe que ele usa na tatuagem Não ajudou não Ficou na lagoa seca Na boca da ponta 40 E ele é valente A última prisão dele Ele ir pra preta 10 reais Ele baixou o espírito valentão Contra a polícia Mas aqui baixa o repórter 10 Tu é o repórter 10 original Eu tô sabendo Baixa o espírito valentão Que eu tiro a pomba giga dele aqui Meu moicano tem a tatuagem do Homem-Aranha Tatuagem aqui Cheio de tatuagem E do outro lado é o peixe Você foi pra cima da guarnição O delegado disse que você é metido a valentão Se defenda aí O que você fez aí? Essa motocicleta que você anda Você era roubado? Se roubaram ela onde foi? Ah, ela não achava nada comigo não Arnaldo, levanta a mão E essa motocicleta aí? É valente Tava no seu poder? Ah, ela não achava nada comigo não Você já tem passagem? Qual a tua passagem na polícia? Não tem nenhuma não 3 tentativas de homicídio 3 tentativas de homicídio O delegado tá dizendo Não, o repórter 10 não E aquelas 2 motocicletas ali São 2 Uma que era Como o delegado relata Que era Michael Jackson A marca Era preta e virou branca Vocês adesivaram? Foi isso? Mas o delegado que disse Que é moto Michael Jackson Preta virou branca Valeu Você que tem de ver aqui Fala aí, Fernando Não ia dizer não Mas você foi pra cima da guarnição? Você, quem brigou com a guarnição? Na vez passada não fui Eu tava ali, eu tava ali Fondo minha casa O cara tava trabalhando Vai em casa E aí? Aí a polícia chegou e entrou Eu não corri não Quando deu Na vez passada ele foi Mas não era na área Do 7, não Que é equivalente Não reina muito tempo não Reina igual Reina não De jeito nenhum Por que que você fugiu na hora? Eu não fugi não Mas aí o policial também Que você correu Todo mundo correu pra lagoa Ali pra na... Tava na namorada Pra fazer as unhas Você tava fazendo as unhas Delegado, essa onda de fazer as unhas Como é a história aí, delegado? A namorada dele disse Não, eu vim pra fazer as unhas Olha Original Tu sabe que aqui ninguém dá treca E nem prestígio pra bandido Aqui não adianta baixar Espírito ralentão Espírito bicha Espírito... Não adianta nada que eu, tio Que agora eu tô Que agora eu sou exoté Então tá aí Tá aí o delegado Jorginho Aqui realmente Esse mais uma vez É o cabelo dele Como você diz Aqui como Moicano Aquele filme que tinha Daquele ator Mas aí esse aqui Não é o ator do mal Esse aqui Só quer as coisas pra roubar Mais fácil Aqui em 7º distrito E a gente registrando Mais um flagrante Do repórter 10 original Não